Vamos, fala o que você sabe sobre o diamante. Que diamante? Não sei de nenhum diamante. Não venha mentir uma hora dessas. Não, não, não. Sem violência. Deixa que eu falo com ela. Olha, a Yara levou a Loli. O quê? Foi. Estamos achando que foi por causa do diamante. Ela esteve aqui e te hipnotizou. Então se você sabe de alguma coisa, você com certeza falou pra ela. Então ela já foi atrás do diamante. Não tem por que esconder mais nada. A Loli tinha entregado mãozinha pra ele me entregar. Mas ele deixou cair quando viu o lobisomem. Ok. No lobisomem, vamos. Aonde você vai? Atrás da Loli. Espere, eu vou. Enquanto nós estávamos na minha mata, a capa preta tinha voltado para o seu mundo escuro. Ela foi atrás de um dos seus bichinhos. E adivinha quem era de novo. Vamos, minha criança. Desperte. Era um demogogo outra vez. E adivinha para onde ela vai levar ele? Para minha mata, é claro. Venha comigo. Vamos em um lugar. Causar um pouco de caos. Ela esteve aqui. Mas já foi. Com certeza voltou para o rio. Eita, falando em rio, eu lembrei da Loli azul. Faz assim. Volta para minha caverna e olha pela bola de cristal. Eu vou ter uma conversa com a Mãe das Águas. Loli. Meu Deus, o que você está fazendo com esse livro? Bom, eu só achei legal uma dita falando sobre. Olha o que eu aprendi. Meu Deus, aprendeu isso só lendo livro? Ah, sim. Eu levei semanas. Eu preciso falar isso para a Coca. É impressionante. Quando eu fui atrás da Yara, no riacho dela, ela não estava lá. Ela não está aqui. E aí, eu me lembrei da Yara. E aí, eu me lembrei da Yara. O que está ali? E aí, eu me lembrei da Yara. Que merda é isso? A Lore Vermelha e a Verde encontraram a Azul, mas ela estava correndo desesperadamente. E quando olharam para trás, viram o porquê. Demogogo estava seguindo a Lore Azul e ela acabou levando ele até as outras. A Bola de Cristal de novo. O quê? O Demogogo? E a Capa Preta? Aqui na mata? Nossa, não. Mostra a mim onde está a Cuca agora. Cuca! Cuca, está me ouvindo? Estou, Loli, mas não grita. Escuta bem. A Capa Preta está aqui na mata e o Demogogo também. Mas o Demogogo, Corupida, não tinha matado ele. Eu acho que é outro. Onde eles estão? A Capa Preta está perto da prisão da Emília. Eu acho que ela vai libertar ela, Cuca. O Demogogo está perto daqui. Eu cuido dele. Ok, vamos. O Demogogo tinha perdido as meninas de vista, mas elas estavam mais perto do que ele imaginava. Cada uma escondida, cuidadosamente em um lugar. Será que elas vão escapar dessa? Como esperado, Corupida está guardando a entrada. Bem melhor começar a agir. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho tempo para isso, seu inseto. Eu vou passar por mal. Ou por mal. Seu verme. Venham, seus incompetentes. Vamos trabalhar direito agora. Já sei onde está o diamante. A Capa Preta chamou de volta o Demogogo. E quando a Loli Preta chegou lá, ele não estava mais lá. Só as suas irmãs. E isso foi muito bom. Agora temos que ir. Tem uma bruxa se aproximando. E eu consigo até imaginar quem é. Desgraçada, ela feriu Corupida e libertou o cavalo e a emilha. O que ela planeja dessa vez? Inscreva-se no canal da Tietchan Kuka. Até a próxima.